Música E ae meus bidos treinadores, meus bidos vikens Saiu aí o segundo trailer do filme Com o treinar o seu dragão 3 Eu estou muito animado pra esse filme É uma das minhas animações favoritas, assim O primeiro e o segundo É uma das melhores pra mim Eu acho que com o 3 vai formar a melhor trilogia De animações de todos os tempos, assim No Toy Story, que é Toy Story? Vai ser assim E eu estou muito animado Eu gosto pra caramba do 1 O 2, então, já teve uma reaction aí É o primeiro trailer Vocês podem ter visto o quanto a minha animação é boa Se você não viu, eu deixarei aí no link da descrição O link do vídeo Da primeira reaction E essa vai ser a minha última reaction A um trailer de como tem o seu dragão, beleza? Porque aos poucos eles vão revando cada vez mais trailers Todo tipo de filme é assim A partir do terceiro trailer, começa a dar spoiler do filme inteiro E eu não gosto de ver, então Beleza, vai ser até esse segundo E não vai ter mais Então eu estou muito animado Eu já, mano, eu peguei aqui, já baixei Você pode ver que meu gama tá molhado Tá chuva aí, meu Deus E eu quero muito ver Este trailer, beleza? Então, vamos lá Ah, e eu não sei se vai ficar muito alto ou não, beleza? Porque eu aumentei o volume aqui Eu não sei como é que tá E eu não vou clicar pra ver, né? Então é porque é o maior reaction com vocês Então, vamos lá Nossa, eu já arrepiei, mano, já arrepiei Você sabe que a minha perna não é algo em quebra, né? É isso que você quer, essa pernilha? Ah, vai pegar É, como é que eu faço pra descer? Ele ficou com medo ainda Ô, amigão, peraí Nossa, ele está formando o coração assim A mais pra fúria Fúria da luz É, de fato, esse nome é melhor Gostei Tem uma frota Com jaulas para todos os nossos dragões É um novo tipo de inimigo Temos que encontrar o mundo escondido Vão destruir tudo o que você ama Olha lá, não Você não é nada sem o seu pragar Se o Grimmel vencer, não haverá mais dragões Agora cabe a nós dar um fim nisso E o que é que você vai fazer? Vamos lá, pessoal Nossa, mano, meu Deus Caraca, aquela chapa sensacional Isso é tão feliz O mundo escondido existe de verdade Isso sim, eu vi Tá ligado, amigão É agora Olha só quem chegou Sem comentários Ele ficou bombiando Vendo uma bichinha aí De moto caindo, tá ligado Meu Deus do céu Nossa, não, cara Esse filme vai ser sensacional Vai ser sensacional Mano, eu gosto pra caramba De como traça o dragão Eu sempre gostei Mas, mano, só saber que vai te fechar Ah, tá ligado? Porque é o que aparenta É realmente o último filme Vai fechar um ciclo Assim E, poxa Eu, basicamente Eu cresci junto com o Soluço Mano, ah, mano Eu tô muito bolado Olha pra esse sorriso Esse sorriso que geralmente Veio com o Homem Olha, é o sorriso Com essa animação Mano, eu gosto muito De como esse sorriso Vocês não tem ideia, velho Eu gosto muito E Só saber que vai fechar o ciclo Não, eu não li os livros, tá bom? Eu não sei Eu só li um livro E não tinha nada a ver com o filme Eu falei, meu Deus Vou nos filmes E Cara, sensacional É Tá tudo muito lindo O desenho tá lindo O Soluço O Banguela E essa fúria da voz aí Vai ser Mano, esse filme vai ser Tanto um fechamento Como vai ser Vai ser pra você chorar Vai ser Pra você ver O quanto a amizade do Soluço Com o Banguela é importante Vai ser Pra Você ver Um amor Tipo Mano, o Banguela Ele vai te ensinar Como a chegar numa mina Vocês tem noção do que é isso? É um dragão Te ensinando a como chegar numa garota Você vê que o jeito dele ali Eu acho que Uma hora ele vai conquistar, certo? E você vê Mesmo daquele jeito Bagunceiro Bobão dele Cara, não Sensacional Tudo, tudo O desenho Se for tão bom Quanto dois Ou quanto um Já era, mano Já era Já fecha muito bem Já Nossa E a da Dreamworks Tipo assim Por mais que eles tenham cagado Em outros filmes Que não tenham fechado muito bem Tudo mais Mas pra Contrair o seu dragão Eles mandaram muito bem Tanto no primeiro Quanto no segundo Então eu espero que eles Mandem muito bem no terceiro Eu estou muito animado Pra este filme Eu estaria com certeza Pra comentar sobre este filme É uma das animações Acho que mais esperadas Da minha vida Assim Desde que eu acabei o segundo Fiquei Meu Deus O terceiro Demorou pra sair Era pra ter sido Acho que em 2016 E Vai fechar esse ciclo Eu tô triste Mas eu tô feliz De ver de novo Essa gente Tá ligado E tem um novo vilão ali E ele Quer pegar os dragões Assim como no segundo Tinha aquele cara Que queria dominar os dragões E Cara Sensacional Eu tô muito Animado Pra este filme Eu tô muito feliz De ver isso De que eles vão encontrar Os novos Outros dragões Outros furios da luz Cada vez mais Expandindo o universo Não queria que ela acabasse Não Eu queria que tivesse um 4 Sim Mas É incrível Incrível Eu queria que tivesse o terceiro E um 4 Pode ser que tenha um terceiro Mas será que vai ter uns 10 filmes Não vai Então É isso mano Esse é um vídeo bem curto Só pra reagir mesmo Pra falar o quanto eu tô animado Pra esse filme O quanto ele parece maravilhoso Se você tá animado também Comente Se você não tá animado Comente também Mano Eu acho difícil Porque quem tiver reagindo Se ele tiver vendo o Rections É porque gostou do trailer E quer ver né Então Comenta aí Tudo Tudo O que você acha da saga Que você acha da trilogia O que você acha dos filmes Como tem o nosso dragão Você tá animado pra esse Sim Beleza O que você acha Você tá gostando do que tá vendo Então É isso Se você é novo no canal Se você gostou desse vídeo Provavelmente você vai gostar dos outros Então se inscreve Deixa um like Se você já tá no canal Deixa um like Compartilha pra galera Conhecer o canal Se você não gostou desse vídeo Vê outros vídeos Que você possa gostar É isso A gente se vê por aí Falou Próximo